Tudo bem? Você quer dar uma olhada? Temas? Qual o seu valor assim? Eu tenho esses brincos de coruja. Eles vieram da Europa. Não é biju, tá? Não é biju. Eles vieram da Europa. Eles estão R$15.000. São muito bons, duram bastante. Eu tenho esse colar aqui. São de pérolas 100% verdadeiras, tá bom? Essas pérolas são das praias da Islândia. Todas verdadeiras duram bastante. Muito bom. Você pode ver que é verdadeiro, ó. 100% ó. Top de linha. Essa aqui tá em torno de R$180.000. Lindo, né? Eu tenho esse conjunto de pulseiras. Olha só. Todas de prata. A coela tem mais essa aqui. lindas, né? Assim, é 100% prata, tá bom? Elas são de uma medalha que eu ganhei em 2016 de prata na Olimpíadas. Essa aqui teve aqui no Rio. Daí eu decidi derter a prata e fazer pulseiras. Porque como eu sou vendedor, eu sou muito bem como atleta, né? Ganhei a medalha, mas eu não acho que eu merecia o suficiente. Elas estão R$5.000 cada uma. Olha. Eu tenho esses anéis aqui. Deixa eu colocar no dedo pra você ver. Ó. Eu tenho esses dois aqui. E esse aqui. Eles todos são muito lindos. Esse aqui é da Princesa Isabel. Que... Ela foi pedida em casamento, mas daí ela recusou. E é real, tá? Tem até fotos com ela. Com esse anel aqui. Esse aqui tá R$1.500.000. EUROS. Super real. Eu não comprei numa bijuteria. Totalmente real. E esses dois aqui... Vem junto. São iguais. E esses aqui são da tia-avó da Princesa Isabel. Que eu conheci ela quando eu fui pra Paris e tal. Lindos, né? R$500.000 cada. Diamantes em reais. Muito lindos. Eu tenho esse colar aqui. De ouro. De Minas Gerais. Esse é do Brasil mesmo. Fica muito lindo. Principalmente em você. Assim, você pode diminuir ele. Porque assim, eu acho que ele fica muito grande, ó. Muito grande, né? Então... Eu acho melhor usar ele assim. Dá pra diminuir ele. E ele fica mais colado ao pescoço. Muito bom. Esse aqui tá R$80.000. Muito bom. Vamos lá. Bom, eu tenho essa pulseira aqui. Ela é muito linda, ela é de ouro original e de diamantes originais. O ouro, na verdade, é de 18. Mas elas são muito lindas. Essa aqui é a nossa peça mais barata. R$ 13.000. Esse aqui é muito lindo mesmo. Vai combinar muito com o teu braço magrinho. Esse aqui é o meu preferido. Olha só. Muito lindo. Eu acho ele maravilhoso. Olha como ele fica na mão, como ele brilha bastante. Ele é de rubi. Muito lindo. Esse aqui tá R$ 7.000.000. Maravilhoso, né? Esse aqui tem um igual ali na lojinha da esquina, mas... Aquele lá é falso. Esse é verdadeiro. Como é rubi de verdade, ele não quebra se tu arranha, se tu bate e tudo mais. Ele dura bastante. Essa aqui é a nossa peça mais cara e mais valiosa. Por que que ela é mais cara e mais valiosa? Ela tá dentro do saquinho que é pra proteger. Olha só. Ela é de uma santa que eu esqueci o nome. Mas... Era um colar. Esse aqui era do Papa Onze, tá bom? Ele benzia. Ele usava toda hora essa aqui. Super abençoada. Meu tatara tatara, eu conhecia. Depois, toda aquela geração que chegou até mim. Então, tava lá em casa, assim. Eu não sou muito religioso. Decidi vender, assim, pra alguém que tem interesse. Essa aqui custa R$ 7.000.000. Muito linda, né? Muito linda. Super real. Olha só. Brilhosa. O Papa gostava muito dela. Aqui a gente também tem chip gatinho. Se você quiser comprar, gatinho tá com umas promoções ótimas ultimamente. Dos pacotes de Instagram, WhatsApp, Facebook ilimitados, tá bom? Vou deixar aqui se você quiser levar. E uma coisa mais simples, assim. Se você quiser, essa pulseira aqui. Ela é de ouro puro. Muito linda, assim. Essa aqui tá R$ 8.000. Maravilhosa. Uma coisa bem simples, assim. Bem delicadinha. Nós temos também essa chave. Mas, na verdade, essa chave não tá vendo a chave da minha casa. Não sei porque ela tá aqui. Temos essa pulseira aqui. Muito linda. Essa tá R$ 20.000. As mesmas pérolas da Islândia. Com o ano 18. Muito linda. Nós também temos esse relógio da Colette. Muito lindo ele. Prata original. Prata 100% verdadeira. Olha só. Lindíssimo, né? E fica muito bom no nosso braço. Olha só. Esse aqui tá R$ 800.000. Tá muito lindo. E tá super em conta. Eu tenho esse colar aqui. Que é do meu amigo Harry Potter. O colar das Relíquias da Morte. Lá no meio da gravação, assim. Eu tava lá ajudando ele. E daí ele me decidiu me dar o colar. Então eu tô vendendo ele. Esse aqui tá R$ 7.000.000 também. Muito lindo. Pra quem é super frio de Harry Potter. Muito legal. Agora deixa eu guardar aqui. Tu não vai levar esse, né? Eu acho que você ia levar porque você tem uma cara de rico. Tudo bem. Então você escolhe o que você vai querer levar. E você passa lá na frente no caixa, tá bom? Certo. Mas esse aqui é fantástico. Meu favorito. Dá até dó de vender. Mas eu vou deixar pra você levar, tá bom? Compra esse. É muito lindo, hein? Lindo demais. Então é isso. Espero que eu tenha entendido muito bem. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.